O Ministério da Justiça deflagrou na manhã desta terça-feira uma mega-operação em todo o Brasil para coibir crimes relacionados ao abuso infanto-juvenil e a pornografia infantil. Ao todo, diversos estados realizaram essas operações simultaneamente e em Paranavaí seis mandados foram expedidos, inclusive uma pessoa foi encaminhada à delegacia. Eu conversei com o delegado da Delegacia da Mulher aqui da cidade de Paranavaí que participou desta operação, que tem mais detalhes. Hoje, na cidade de Paranavaí, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Essa operação, como eu disse, é uma operação a nível nacional, né? Sim, é uma operação a nível nacional. Vários estados participaram. No estado do Paraná, 13 municípios participaram. Aqui na cidade de Paranavaí, uma pessoa foi presa? Sim, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de armazenamento de material pornográfico infantil no celular. Quais foram os itens apreendidos aqui? Desse mesmo alvo foram apreendidos mais outros três aparelhos celulares que aparentemente estavam desligados, serão periciados e também mídias, HD externos, pendrives, serão todos encaminhados à perícia para tentar detectar se naqueles dispositivos existem material pornográfico. Da operação Vibe, chama Bad Vibes, essa operação, era um único mandado, o alvo principal. Os outros mandados eram colaterais de crimes também que envolvem exploração sexual de crianças, dentre outros. Então, só um único mandado que foi cumprido e houve a prisão em flagrante. Ainda de acordo com informações do delegado, essa operação deve prosseguir durante os próximos dias, já que a polícia acredita que mais pessoas possam estar envolvidas com o crime na cidade. Ela continua, haverá desdobramento, sim, porque com a análise do conteúdo e do grupo no qual o investigado participa, pode indicar outros autores que armazenam pornografia infantil ou compartilham, divulgam.